Então vamos lá, vamos começar com o código. Muito bom, aê, até que enfim. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no meu projeto, que é o Prender em 20 Horas, vou criar uma pasta nova aqui. E nessa pasta eu vou criar um novo arquivo HTML. Vou deixar ele chamar index.html. Ok. Vamos então começar pelas tags básicas do documento HTML. Então aqui na primeira linha tem um doc type HTML, que é uma formalidade para dizer para o browser, para quando ele carregar aquele arquivo, ele já saber que aquilo é um HTML. Isso é uma formalidade, você pode usar ou não, não é obrigatório, mas é bom que se use. Então logo em seguida vem a tag HTML. Olha só que interessante, a minha ideia já está marcando, que ela está começando aqui e terminando aqui embaixo. Essa barra significa que é uma coisa que está terminando. Lembra que eu te falei que na programação tudo tem que começar e terminar? Tem que ter um início e fim? Senão o computador não sabe como funcionam essas coisas. Você sempre tem que começar e terminar para ele saber onde é que ele para. Então aqui, essa tag HTML começa aqui em cima, nessa segunda linha, e termina aqui na linha 10. A mesma coisa para o bore, olha só, ele começa e termina. O head, ele começa e termina. O title, ele começa e termina. Então todos os elementos no HTML vão ter o início dele, a abertura dele e o fechamento. O fechamento sempre com a barra. O legal disso é que você agora pode até passar a entender algumas piadas de nerd que rodam pela internet aí. Tipo essa, barra live. Ou seja, o web designer morreu, o programador morreu. Ou essa aqui, barra head e body. Acabou a cabeça e começa o corpo dali para baixo. Então voltando aqui no código, o meu elemento HTML tem dois outros elementos dentro dele. Olha só, ele tem um head e um body. O head e o body, eles estão contidos dentro do HTML. Se eu pudesse organizar esse código para ficar melhor de enxergar, eu colocaria ele assim. Ou seja, o meu HTML começa aqui e termina aqui. Dentro tem o head e o body. Dentro do head tem duas outras coisas aqui dentro. O head, ele não é visível para o usuário. Quando você visita uma página, você não vê o head dessa página. O head, ele é um cabeçalho. É onde a gente informa para o navegador o que tem que ser carregado quando essa página for aberta. Tipo se ela deve suportar zoom ou não. Se ela tem que carregar algum script externo. Que tipo de fonte vai exibir. Qual que é o estilo dessa página. Então aqui no head vão estar instruções de carregamento dessa página. O body é onde vai estar a página visível para o usuário. Então dentro do meu head aqui, o que a gente tem? Esse meta, o que esse meta está falando? Ele está dando uma informação para o navegador que o char 7 é o TF8. Basicamente ele está dizendo assim, navegador, suporte ter acento. Porque nem toda língua no mundo tem acento. O português é uma língua que tem acento. O alemão tem acento, o francês tem acento. Mas tem línguas que não tem acento. Então essa informação, o navegador vai saber que essa página tem que suportar acentos. Então sempre vai ter esse meta char 7 aqui informado. Em seguida vem o title. O title é o título da minha página. Então eu até vou alterar agora aqui. Minha primeira página. Isso aqui é o que o usuário vai ver no título do navegador. Eu vou abrir essa página agora para a gente ver como é que está ficando. Então eu venho no meu navegador. Arquivo. Abrir. Navego até a pasta. Seleciono aqui o meu index.html. E não tem nada na página. Porque realmente não tem conteúdo nenhum. Mas olha aqui o title. Minha primeira página. Foi o title que eu coloquei lá no HTML. Lá no meu head. Está vendo? Já estamos começando a fazer alguma coisa. E o body? O body é a parte visível da minha página. Por exemplo, eu vou colocar aqui dois elementos. Vou atualizar a página agora. Aí, que bacana. Se a gente colocar lado a lado agora, a gente até consegue ver o código e a página resultante. Legal, não é? Então é isso. O importante dessas tags básicas é só conter todo o documento. Então sempre vai ter um HTML com o head, que são as instruções iniciais, e o body, que é onde fica a parte visível do nosso site. É aqui que a gente vai escrever a maior parte do código. É aqui que a gente vai colocar as imagens, os links. É aqui que a coisa vai acontecer de verdade. Então vamos avançar.